Tragédia anunciada. Foi isso que nós vimos em campo ontem na derrota do Santos por 3 a 0 contra o Cruzeiro. E agora, o que deve acontecer? Diego Aguirre vai permanecer no cargo? E se ele não permanecer, quem assume? Marcelo Fernandes, Alexandre Galo. Santos vai jogar agora fora de casa contra o Bahia, hein, pessoal? Vocês acham que o Diego Aguirre consegue arrancar uma vitória fora de casa diante da imensa torcida do Bahia? Vamos falar sobre isso agora mesmo aqui no canal HB Santos TV após o recadinho do nosso anunciante. São apenas 10 segundos. Fique ligado. Se você ainda não se cadastrou na PagBet, se cadastre agora mesmo através do link que está na descrição do nosso vídeo. Em menos de um minuto você consegue se cadastrar sem necessidade de você fazer verificação dos seus documentos. Basta apenas ser maior de 18 anos. Aqui na PagBet você faz saques rápidos via Pix e aposta com responsabilidade sem utilizar dinheiro comprometido. Então não perca tempo, se cadastre agora mesmo através do link que está na descrição, tá, pessoal? Hoje ainda tem jogo do Campeonato Brasileiro. Então se cadastra aí, faz a sua fézinha. Se você já tem palpites, clica no link, se cadastra e bora falar do Peixão. Pessoal, o seguinte, ontem foi um dos piores jogos do Santos no ano, né? Em casa, diante da torcida, mais de 12 mil torcedores, o Santos conseguiu perder quase que de goleada do Cruzeiro, né? Cruzeiro que tem um time limitado também e mesmo assim conseguiu vencer o Santos jogando na nossa casa, né? Eu iria repercutir aqui a coletiva do Diego Aguirre, mas comecei a assistir e não fui muito longe não, tá? Porque as explicações do Diego Aguirre são absurdas, né? Absurdas. As mudanças, a entrada do Lucas Lima apenas faltando aí 15 minutos para o término da partida, né? A permanência de alguns atletas e tudo mais, não dá para entender, né? E diante dessas esquisitas explicações do Diego Aguirre, a pergunta que eu faço é tem condições ainda do Diego Aguirre permanecer no cargo de técnico do Santos, né? Um técnico que em cinco partidas conseguiu uma vitória e quatro derrotas, pessoal. Eu já tenho uma opinião formada que eu já expus para vocês na live de ontem e continuo com a mesma opinião. Diego Aguirre não deve, tá? Não deve mais permanecer como técnico do Santos. Tá, Gabi, mas se ele for demitido, quem assume? Por enquanto, contra o Bahia, vamos de Marcelo Fernandes. Se é para cair, cara, não precisa gastar tanto dinheiro assim com um técnico que não consegue fazer esse time jogar bola. Coloca o Marcelo Fernandes, que conhece o ambiente, né? Tem uma postagem, inclusive, aqui falando de ambiente. Uma postagem aqui da TNT, que eu vou até compartilhar com vocês. Essa aqui é a mensagem aí da TNT, né? Santos abalado. A situação crítica do Peixe no Brasileirão está mexendo com o vestiário da equipe, segundo declarou o treinador Diego Aguirre. Os jogadores estão sofrendo com isso. O vestiário está mal, abre aspas. O vestiário está mal. Sentiram a derrota. Os jogadores são os que mais sofrem, talvez. Diego Aguirre, na sua coletiva de pós-jogo. Ninguém vai sofrer, não, pessoal. Esses jogadores aí não vão sofrer. Quem vai sofrer somos nós. Que vamos amargar uma Série B. Que vamos ficar na expectativa do Santos subir novamente para a Série A. Que vamos colocar no nosso currículo. Caímos para a Série B. Esses jogadores, daqui a pouco, eles não ficarão. Eles não vão ficar no Santos. Eles não vão diminuir o salário deles e ficar no Santos. Nenhum deles. O Santos vai ter que jogar com a base na Série B. Porque a cota de TV vai cair. 80% ou 90%. E esses jogadores vão para outras equipes. E quem vai ficar sofrendo é o torcedor Santista. O jogador não sofre nada, galera. O jogador não sente nada. Quem sente é o torcedor Santista. Tá, Aguirre? Então, se tiver que fazer algo, que façam agora. Se for para mandar o Aguirre embora, que mandem agora. Se for para contratar outro técnico, que façam isso agora. Se for para trazer Sampaoli, que está balançando lá no cargo do Flamengo, que tragam agora. Se for para dar continuidade no trabalho com o Marcelo Fernandes, que façam isso. Se acreditam que é isso que vai tirar o Santos de um possível rebaixamento, que façam isso. Mas eu vou ser sincero para vocês. Eu não consigo enxergar uma luz no final do túnel. Para mim, o Santos já está rebaixado. Infelizmente, é a mais pura realidade. Com esse elenco, com essas decisões que a nossa diretoria toma, o Santos está indo a passos largos para a Série B. Infelizmente. Mas deixa aí nos comentários o que você acha que deve acontecer daqui para frente. Na sua opinião, o Santos permanece na Série A? Deixa nos comentários. Abraços, fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau. Fui.